Olá, Thanatos, Donnie Martemis, do Cocalco Paraor dessa vez, pô, carta de ódio divino. Ah, beleza, pode ir lá no Sagmarie, mas ele vai deixar os outros tudo livres. Vamos fazer o teste agora do faraó. Pelo menos ele não veio de... com o Yoga divino, beleza, ele deve querer ficar a pena, né? Ou não, vamos ver. Mas vamos neutralizar aqui o chunvino dele. O problema é que ele tá sem gastar energia nenhuma, né? O time dele. Beleza. Vamos ver se ele vai gastar algum controle e tal. O meu Sagmarie também deve perecer, né? Por causa que o Sagmarie do cara vai pular em cima do meu. E esse negócio da Atena também quebra as pernas, hein? Beleza, falhou aí do efeito também. Nossa senhora, hein, contador. Você tá um lixo. Desse jeito. Um furador de energia aqui. Ué, ele tinha usado em quem? Eu nem vi o que ele tinha usado. Não há nada a ver, velho. Não há nada a ver. O do Sagmarie que no nosso, o Sagmarie tá bom demais. Gostei demais do Sagmarie. Eu tô esquecendo de jogar contra o Yoga, velho. Tô esquecendo que o... Tem que acertar é o Sagmarie aqui, ó. Ó, causou bastante dano nele, hein? Consegui tancar ainda, hein? Ah, eu esqueci de tirar meu Sagmarie e esconder ele. Não, não. Pode eliminar. Se quiser. A Atena virou counter, né? Aí é triste, né? Onde é que isso sucede aqui? A gente vai ter que contar aqui com... Conrado e Afrodite. Conrado e Afrodite. Sério? Tu tá com... Nossa Senhora! Ah, não, velho. Esse comparador tá demais, hein? Agora... Quante resistência de status desse cara tem? Não, velho. 24%? Ô... O Yoga tá roubando porque é uma pessoa, velho. Ah, viu? Tô perdendo por causa de quem? Esse maldito Sagmarie também. Esse curou tudo mesmo. Cara, elimina esse Shun, velho. Cara, olha o tanto de dano que eu tô causando nessa corrente e o Shun não perece. Vou de novo. Vou de novo. Vou de novo. De novo nesse Shun. Não é possível. Que não vai pegar pro caixão. Vamos ver esses status que ele tem. Claro que é 10% também. Tem... Pouco. Isso. Feito feito também. Não gastei 7 de energia. Que loucura é essa, velho? Não era até 5? Depois tem que dar essas coisas novamente, hein? Não lembro dele falar que gastei 7 de energia, né? Gente, esse Shun tá demais. Bem feito, velho. Nossa, finalmente, né? Nosso amigo resolveu jogar. Não, ele vai perecer. Eu espero que pareça. O Hada vai atacar o cara invisível, né? Próximo. Isso aí, ó. Mexe porrada 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 aí, ó. Mas aqui eu vou curar, né? Então eu vou atacar aqui porque eu vou curar. Ah, finalmente, hein? Será que eu... Ah, vamos mandar um silêncio aqui nele? Ó, nem sei o que aconteceu ali, ó. Mas eu não vai atacar o... Isso aí, ó. Perdeu todo o dano que você tinha. Toma aí, Romulo. Agora é só esperar a vez do Hada e foi. Foi. Pensei que vai perder ela, se for falar a verdade. Mas... É por causa do contador que tava lá errando lá, ó. Galera, mas finalmente no finalzinho ele começou a dar uma mental. Ó, a galera é ouro-rua ainda, hein. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o Nitanatsu aqui. Um 5-1-2. Tá interessante, tá interessante o 5-2. Mas... Além de um time do cara, vamos usar o mesmo time mesmo. Ele vai de hipno? Sério? Ah, não. Mas já dá pra jogar com ele assim, ó. Isso é o que importa. Eu esqueci de colocar o áudio do jogo. Ah, ficou né? Isso aí, ó. Pô, tá faltando dano, hein. Não conseguiu eliminar. Ó, esse time aqui é da hora. Eu queria o time desse aqui, ó, do Seu Divino, mas falta, né? Infelizmente... Speed na conta? Ah, já perdi, né? Ah, já perdi, né? Vamos ver se eu consigo provocar aí. Claro que não, né? Faltou provocar, né? Igual aqui, eu acho que o Contador seria melhor o Contador aqui do que o Yogi Divino. Querer jogar, né? Mas... A galera só dorme. Que isso, velho? Não, o cara não deixa eu jogar não, ó. Então, deixa pra lá, né? O time desse cara tá interessante, hein. Tchau.